Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Dutra Gamer e seja bem-vindo aí para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galerinha, antes de iniciar esse vídeo aqui, gostaria de pedir para vocês e fortalecer esse vídeo com aquele like maroto que só vocês sabem deixar aí. E para você galerinha que está vendo os nossos conteúdos, mas não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não perca mais tempo e venha fazer parte aqui da família Dutra Gamer. Temos vídeos aí toda segunda, quarta e sexta-feira. Galerinha, palco do momento, hoje estamos aqui no Mapa RC Brasil e estamos com esse lindo conjunto aqui com esse DAF XF aqui e com esse Fachini nos dois eixos aqui do Carlinhos 262, lá do site do PISC Gamer aí. Link para compra aí na descrição do vídeo. Pack de rodas do PISC também, link na descrição. Conjuntão está top, hein galerinha? Um DAFzão aí, igual do Carlinhos lá da Vida Real do YouTube lá, eu já vi uns vídeos dele e o PISC fez esse aqui. Não tem muito opcional, não tem muita coisa, mas um conjuntão nos dois eixos aí para puxar o verdureiro aí. Cê tá doido, eu dou valor, acho massa, aí merece vários likes, hein galerinha? Galerinha, estamos aqui hoje carregado com 32 toneladas de maracujá e vamos até Vista Alegre do Abuna no supermercado, hein cê tá doido? É muito chão, hein galerinha? Então sem mais delongas, vamos entrar para dentro do Bruto aqui. Bora dar partida. Partiu galerinha, então bora nessa, hein? Ó o freio e motora. Vou sair na manciota aqui, hein? Sai de boa, o CH tranquilo. E o conjunto tá como, hein galerinha? Figa em frente. Dá pra pisar um top, hein galera? Os dois deixam arqueadão aqui, ó. O PISC fez ele lá na apresentação em real aí do Carlinhos aí, né? E top, hein? Aí eu dou valor, acho massa, hein? Hã? Conjuntão top simplesão, mas top demais, hein galera? Partiu, hein? Na rotatória, pegue a segunda saída. Aê, mas não vi um carro ali, pareceu do nada, deserrou ela ali, hein? Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Ó, não vem ninguém. Saia agora. Só vamo, hein galerinha. Já peço aí vocês, né? Pra fortalecer esse vídeo aqui, aquele like maroto, hein galera? Que isso aí ajuda o canal aqui. E nos fortalece, hein? Passar de boa aqui, que que tem? Ó. Ó as estradas. Ó as estradas do nosso Brasil. Top demais, hein galera? Top demais, hein galera? Bora, pôr pressão, hein? Viagem, engarrada de 135 km aí. Chegou pra lá. Aê, verdureira. O que nós faz é horário, hein? Ó. Ó a pressão aqui, que aqui nós tem horário pra chegar no CEAS. O que nós faz é horário pra chegar no CEAS não, né? Essa carne aqui vai direto pro supermercado, cara. Comprou uma garrada de maracujá, hein? Tá doido, motorista. Nossa, só vamos, hein? BR tá movimentado hoje aqui, galera. Dá uma segurada aqui, ó. Dá umas imperfeições aqui na estrada. Ninguém cê tá doido, hein? Tomar cuidado aqui, pra gente não bater, tombar. Aí. Apare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Opa! Segura! Topzeira, né? Hã? Deixa eu passar, parceiro. Valeu, viu, filho? Tá bonito, hein? Minha carga. O talento das rodas. Sano pretinho do Bruno Garcia. Cê tá doido, hein? Partiu sua bomba, hein, galera? Conjuntinho dos dois eixos. Tá top, hein? No arqueado. Aí chama, meu parceiro. Chama na pressão. Ó, primo, duro. Ó, é que a subida ali, que massa. Aquela ponte ali. Bora meter ele, macho. Olha lá, rapaz. É que visão mais top aquela ali. Ó. Ó, tá, velho. Rosinha. Ó. Ó. Estrada hoje tá movimentada aqui. Galera, só chame, hein? Voltando em 34, caindo, vai chegar. Dá uma segurada aqui, porque... Já agarrou o trânsito aqui, né? Ó. Dando umas errada de marcha aqui, umas arranhada na caixa aqui, que cê tá doido, motorista. Chegando, galerinha. Chegando, galerinha, chegando. Chegando aqui no mercado. Siga em frente. Chegando. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Muita calma, muita paciência Muita calma nesta hora A CIDADE NOVA Chama motorista, chama Cê tá doida verdinha Que tá valendo hein Aí eu dou valor Acho massa hein galerinha Da visão, conjuntão top No faquine, dois eixos arqueados Lá do site Do PISC GAME Link na descrição Pra vocês de lá Dá uma olhada aí Caso tenha interesse no mod Beleza? Galerinha Espero que vocês tenham gostado aí Quero pedir pra fortalecer Esse vídeo Com aquele like maroto Que só vocês sabem deixar E pra você que tá vendo Nosso conteúdo aí Não é inscrito Cara, não perca mais tempo Se inscreva aí Ative o sininho aí E venha fazer parte Aqui da família Dutra Gamer Temos vídeos aí Toda segunda Quarta E sexta-feira Galerinha O vídeo de hoje foi assim Espero que vocês tenham Curtido demais E um forte abraço Pra vocês Fica com Deus Até o próximo vídeo E eu fui